Olá, pessoal! Essa é a segunda parte do episódio As Náuseas e os Cabos, do livro 2 da Elíada. Se você não viu a primeira parte, deve estar aparecendo aqui no canto direito, ou aqui, eu nunca sei onde é, um link para a parte 1. Corre lá, mas depois não esquece de voltar aqui, ok? E se você está acompanhando essa série e não quer perder nenhum vídeo, deixa já o seu joinha e se inscreve no canal, porque além de ajudar muito o canal a crescer, você nunca vai deixar de ser notificado quando houver um novo vídeo. Bora lá, então? Bom, se essa série se chama Elíada de Odorico Mendes, Uma Peixão Pelas Palavras, nada melhor que começar com a própria reflexão do nosso tradutor em sua batalha com essa passagem dificílima do catálogo das naus. Ele diz assim, Começa a enumeração das naus. Difícil de verter pelos muitos nomes próprios de homens e terras. Os italianos, ordinariamente, não omitem os epítetos, o que lhes levou a mal Rochefort, afirmando que, sendo a passagem excelente em grego, é impossível trasladá-la em francês e em muitas particularidades, e ralha com eles por ousarem fazê-lo. Ao mesmo tempo, deixou a língua toscana de inconsistente, e não sei de que mais, quando na verdade é sonora, doce, poética e locupletíssima. Para o francês, mostrou Mr. Giguet, na sua tradução em prosa, se podiam traspassar os epítetos gregos. Se há ideias que mais se sobressaem numa língua do que em outra, não é menos certo que o belo é em todas e em todos os séculos. Quando uma obra no original torna-se má na versão, culpa é do tradutor. Este lugar, cheio de adjetivos compostos e de nomes individuais, para agradar aos modernos deve ser sustentado com uma harmoniosa diversificação, ou com a prosa Chateaubriand. Outros constam de miudezas interessantes aos antigos e fora do gosto do presente. Outros parecem vulgares ou baixos. O meio de acabar o tradutor com essa vulgaridade ou baixeza é exprimir-se em termos precisos, frisantes. Por exemplo, quando se fala da matança ou do talho das rezes, dos golpes em certos membros ou partes do corpo, que há de mais comum e simples que preparar um chá e convidar para ele um amigo. Porém, Garção pintou com tão vivas cores todos os pratos que é esse um dos seus mais admiráveis sonetos. O espírito, ocupado em confrontar a expressão com os objetos, sente um grandíssimo prazer. Não nos deleitamos somente com o sublime, com o patético, e no mundo de pensamentos e imagens, que se chama epopeia, bom é ver de tudo. Não sou daqueles que desprezam formosos pedaços de Homero sob o pretexto de serem contra o paladar moderno. Cumpre lutar com o original, temperando a iguaria com os adubos que nos ministra cada língua, ou pedindo-os às estranhas em caso de necessidade. O mais não é traduzir, é emendar ou corrigir o que não há mistério emenda nem correção. É tirar aos leitores o gosto de penetrar na antiguidade. Bom, o catálogo das naus, como o Dorico ressalta no trecho acima, é uma das partes mais difíceis da Ilíada pro leitor moderno. Isso porque são muitos nomes, tanto de cidades quanto de comandantes, que praticamente só aparecem aqui. No entanto, pra uma audiência antiga, essa deveria ser uma das partes mais esperadas do canto 2. Imagina ouvir uma música que ficou muito famosa e que listasse, por exemplo, sei lá, todos os comandantes da ofensiva italiana na Segunda Guerra Mundial, só que o Brasil não tem muita tradição em conflitos bélicos. E, entre esses comandantes, as cidades de onde saíram os pracinhas brasileiros que lutaram naquele fronte. Agora, imagine que muitas famílias descendiam, ou pelo menos diziam que descendiam, de cada um desses pracinhas, ou simplesmente moravam nessas cidades que ficaram famosas pelos seus heróis de guerra. Imaginem o orgulho e a excitação das pessoas ao ouvir que alguém da sua família ou da sua cidade vai ser lembrado pra sempre por ter participado daquela batalha. Ok, você como eu pode até não ligar para esse tipo de glória bélica, mas não é muito difícil, com essa analogia, de simpatizar com o apelo que essa passagem podia ter para os gregos, não é mesmo? Ainda mais porque o texto homérico não era tido como uma ficção pelos gregos, mas como um relato histórico e podia até ser invocado em argumentos de natureza geopolítica, como é o caso da disputa entre os atenienses e o megarenses pela posse da ilha de Salamina, que fica em frente a Atenas, como nos relata o Aristóteles, na retórica, no primeiro livro, no qual os megarenses acusavam os atenienses, segundo o Aristóteles, de terem inserido uma interpolação no texto homérico, na qual as doze naus de Ajax, o rei de Salamina, apareciam sob o comando de Menesteu, o rei de Atenas. Nós vamos explorar essa questão agora um pouquinho mais pra frente. Mas do ponto de vista geográfico ainda, o catálogo das naus e dos capos é interessante porque ele nos dá uma ideia, ainda que difusa, da geografia da Grécia durante o assim chamado período micênico, isso é, lá pelo século XIII, lá pelo século XIII antes da Era Comum, quando deve ter acontecido a guerra. De fato, a maior parte dos especialistas, como o T. W. Allen, o Bohr, o Page, o Sampson, acreditam em uma fonte original do catálogo que viria desse período, ainda que modificada e talvez bastante exagerada durante a evolução da tradução poética que nos relegou à Ilíada como a conhecemos hoje. De qualquer modo, uma evidência importante para a datação mais antiga é que o catálogo não reflete a geografia da época de Homero, isso é, da Idade do Ferro, no século VIII a. da Era Comum, quando os dórios, vindos do noroeste, haviam dominado praticamente toda a Grécia, a Ilha de Creta e o litoral da Jônia. O catálogo também não menciona contingentes do noroeste da Grécia nem da Jônia, aí incluídas praticamente todas as Ilhas Cíclates, muito embora mencione Creta. E os números? Bom, para a época, eles eram gigantescos. Resumindo, o catálogo lista 29 contingentes ou esquadras, totalizando 1.186 navios e 142.320 homens sob o comando de Agamemnon, o rei de Micenas. No que diz respeito à enumeração dos líderes e seus locais de origem, há três modos possíveis empregados por Homero para evitar a monotonia na descrição desse imenso contingente. O primeiro deles obedece ao seguinte esquema. Ao povo tal, fulano e beltrano, e às vezes cicrano, eram os líderes e aqueles que habitam as cidades XYZ. Esse, por exemplo, é o esquema que obedece à descrição dos chefes dos Beócios, com que o catálogo das Nau se abre. Na tradução do Dorico, fica assim. Os Beócios governam Peneleu, Protenor, Clônio, Leuto e Arcesilau, de Aulida Pétria, Esqueno, Téspia, Escolo, da Serrana Eteone, Íncola Zerum, de Íria, Graia e Espaçosa Micalesso, ou de Ili, Harma, Elíola, Récio, Erytas, Pétheon, Ocaléia, Eutresses, Copas, da Columbosa, Tisbe e Torreada, Medeona, ou de Glissa e Coroneia, da Virente, Aliarto e de Platéias, ou de Hipotebas de Edifícios Nobres, mais do Aprazível, Netunino, Luco, ou de Midéia e de Arne Pampinosa, da Augusta Nissa, Antédona Prostrema, cada Beócia Anal, de umas 50, guerreiros tripulavam 120. Bom, vale ainda lembrar que no original esse tipo de esquema normalmente se inicia por um toponímio que caiba no início do hexâmetro, que pode começar com até três sílabas longas, como é justamente o caso de palavras como Boioton, Poqueon, Locron, Creton e etc. O segundo e de longe o modo mais comum usado para 18 dos 29 contingentes obedece ao seguinte esquema. Aqueles que habitavam ou detinham as cidades XYZ, etc., desses, fulano e algumas vezes Beltrano era ou é o líder. Esse esquema é usado para os contingentes de Argos, Micenas, Pilos e para os contingentes dos Nermidones, além de outros 14, como por exemplo nessa passagem da tradução do Odorico. Os de Orneas, da magnífica Micenas, da Altaneira, Cleônia, Áurea, Corinto, Sicíonim, que reinou primeiro a Drasto, os da Fresca, Aretíria, os que Iperécia, Agros, Gielis, Existência, Costa, Bíton, e Gonóes, Altiva, Égion, Pelena, todos em casco sem Trossia Gamemnon. Esse tipo de esquema é usado sobretudo com toponímicos que não cabem no primeiro verso, no primeiro pé, melhor dizendo, e que são obviamente a maioria, como Avantes, Atenaioi, Arcaves, Epeioi, etc. e são normalmente colocados no meio ou no final do verso no original grego. O terceiro esquema, finalmente, é do tipo Fulano conduziu tantos navios da cidade X, às vezes também Y e Z, como por exemplo no caso de Ágex, Telamônio e de Odisseu, além de mais quatro outros. Para o primeiro, Odorico traduz, de Salamina às doze reuniu-as, o Telamônio às áticas falantes. Esse tipo é justamente usado para salientar uma personagem importante, que por isso mesmo vem no início do verso, que porém lidera um contingente pequeno. Ele também permite que o número de navios seja colocado junto com o nome do comandante no início do verso, contribuindo para a concisão do catálogo. Bom, já para mencionar o número de navios, há quatro formas possíveis. A primeira delas e a mais comum usada para doze dos vinte e nove contingentes é Seguem-lhe x negros navios. Esse esquema é empregado para contingentes relativamente pequenos, como o dos fósseis, dos locrios, dos abantes, dos etólios, etc. Mas também para três grandes, o dos argivos, o dos cretenses e o dos atenienses. E o Odorico nos dá um exemplo desse esquema, quando ele diz Fidipo e Antifus trinta bucos enchem, Tessalo Heráclida é seu pai de quantos cultivam Cason Crapato e Nícero e Cos ilha de Eurípilo e as Calidnas. A segunda forma aplicada a quatro contingentes é um pouco diferente. Ela é mais ou menos assim. Como para eles trinta ou noventa num caso, o Casnau seguiam em linha. Interessante aqui, como nota o Kirk, é que as Naus são descritas como viajando para a Troia, de Aulis, presumivelmente. Daí o seguiam em linha, que em grego se diz estihonto, ao invés de serem descritas como atracadas na praia, o que seria mais natural. Por exemplo, os cefalenses e ítacos briosos, os da Aspregílipe de Crocilio, Zacinto, Samus, Nérito, Sombria e os do Épero e Fronteiro Continente, ao Divo, Prudentíssimo Laércio, em doze rubros galeões, seguiam. A terceira forma aplicada a mais quatro contingentes menores é do tipo Fulano guiou ou trouxe tantas naus das cidades X, Y e Z. Essa forma é sempre usada com números quebrados de navios, 22 no caso de Nienes, 12 no caso de Ágex, 9 no caso de Nireu e etc. O exemplo do Odorico é o do Nireu. Ele diz Nireu, três naus irmãs de Sínios Tendi, Nireu do rei Carope Aglaia Proli, o grego mais gentil que veio a Troia, depois do em tudo sem senão Pelides, mas o Zilânime arrebata poucos. A quarta e última forma aplicada para os cinco contingentes de importância e tamanho variado é Desses fulano comandava x naus O comandava aqui é o verbo em grego erken Ela é usada para os micênios, las demônios e arcades O Odorico diz Em quarenta os etólios velejaram diolenos de pleurona de pilene cálcis marinha e cálidon fragosas sob o andremônio toas que imperava Essas quatro formas dão conta de vinte e seis contingentes Os três restantes são variações da primeira no caso dos beócios uma da quarta no caso dos mirmidones e a terceira é completamente diferente em todas as outras e só aparece para os epeus Em dez quatro partidas ocupam frota que epeus esquipam na tradução do Odorico O que se pode concluir dessas descrições como salienta o Kirk é que há um certo grau de convenção e arbitrariedade nos números atribuídos a maioria dos contingentes ou seja eles não são historicamente precisos ou coerentes e segundo que a atribuição de navios e a descrição dos seus números homens e cidades é feita de uma maneira formular literária e não demonstra indícios de nenhuma técnica real de formação de esquadras além disso a linguagem é homérica e não apresenta características arcáticas no que diz respeito aos epítetos isto é aos adjetivos utilizados para caracterizar as diferentes cidades do catálogo a linguagem parece tradicional muito embora o Dennis Page tenha visto em epítetos como Policnémon multiscarpada Ancrialon litorânea Arginoenta resplendente Politrémona columbófila isto é de muitas pombas referências específicas à geografia ou à descrição histórica de certas cidades porém com a descrição do Politrémon columbófila para a cidade de Tisbe é difícil não encontrar alguma cidade que não seja multiscarpada ou então litorânea num país com a geografia da Grécia já resplendente é um epíteto tradicional da poesia grega de todos os tempos para todas as cidades de todos os epítetos apenas o de Pilos é Matoentos Arenosa areia cor de sangue de Micenas e Troia Polucrisos Multiorifere e de Troia e Argos respectivamente Eupolos e Ripobotos de bons potros de bons cavalos poderiam nos chamar atenção se não fossem facilmente explicáveis metricamente eles normalmente cabem na cabeça do verso uma posição naturalmente de prominência dada pelo poeta a essas cidades tão importantes apesar disso qualquer que tenha sido a origem pristina do catálogo quem o compôs conhecia muito bem a geografia das cidades do período micênico isso aí está fora de questão a ponto de especificar que a desaparecida cidade de Hellos no sul da Laconia ficava perto do mar que Antédona ficava na fronteira com a Beócia que Dodona ficava nas montanhas e tinha invernos rigorosos por exemplo a enumeração das cidades e o ponto de partida a partir da Beócia são no entanto problemáticos para mim a melhor explicação é aquela segundo a qual o catálogo registra a reunião dos navios em aules antes da travessia para a Troia até mesmo por isso o uso de expressões como e tantas nausos seguiam reponto seguir em grego seguiam ou seguiam em fila atrás dele que utiliza o verbo que eu já falei o esticonto fazem sentido além disso a menção de protesilau e floctetes feita como se esses ainda fossem chefes dos contingentes gregos indica que o catálogo está pensando numa configuração anterior a chegada em Troia já que esses dois heróis ficaram pelo caminho o filoctetes é abandonado em Lêminos com a perna apodrecendo por causa de uma mordida de cobra e o protesilau que é o primeiro a assaltar na praia de Troia é também o primeiro a morrer nas mãos do Heitor portanto ambos não podiam mais ser cabos dos gregos no nono ano da guerra de Troia outras hipóteses seriam a de que essa versão do poema teria sido composta ou cantada na Beócia e daria proeminência a essa região ou pelo patriotismo do Aedo numa tentativa de um rapsodo para agradar possíveis reis e nobres do local o que o Curricus acha improvável e eu também mas modernamente alguns especialistas propuseram que esse trecho faria parte de uma tradição de poesia catalográfica a Beócia apoiando-se em dois argumentos principalmente o trabalho de poesia catalográfica do Exíldo no catálogo das Mulheres do qual nós temos alguns fragmentos alguns até bem extensos e extensas passagens de Deuteronia dos trabalhos dos dias por um lado por outro lado também chama atenção o catálogo das heroínas Tebanas e Minhas elaborada pelo poeta da Odisseia no episódio conhecido como Néquia ou Decida aos Infernos se isso for verdade contudo indicaria uma data mais recente para a composição do catálogo a saber aquela da Idade do Ferro do século VIII a época de Homero ainda de acordo com o Tocídides a Beócia teria sido assim nomeada a partir da entrada dos seus colonizadores que aí chegaram apenas cerca de 60 anos antes da Guerra de Troia no entanto esse não é um argumento decisivo o nome Beócia pode ser uma inovação da tradição épica que substituíra o antigo nome dessa terra durante o desenvolvimento contínuo e natural do poema até sua versão final até mesmo porque a menção a Hipotebas que vieram a surgir após a derrocada de Tebas no final da Idade do Bronze e o silêncio cerca dos Cadmeios e da Cadmeia como era conhecida a Beócia apontam para uma data mais antiga da composição do poema um outro aparente um outro aparente problema do catálogo é a menção a Atenas que aparece liderada pelo obscuro Menesteu filho de Peteu e não por Teseu ou por um de seus filhos como as cidades de Maratona Eleus Exafígina e Tóricos não são mencionadas na Ilíada é de se pensar que o sinoecismo isso é a conurbação dessas cidades com Atenas que se atribui a Teseu já houvesse ocorrido o que torna a incorporação do Menesteu no poema ainda mais misteriosa aqui no entanto em meu ver é preciso considerar alguns fatores que tornam a presença do Menesteu e não a do Teseu mais verossícita em primeiro lugar o Menesteu não é um zé ninguém ao contrário ele era bisneto do Erecteu o rei mítico fundador de Atenas e portanto um nobre com todas as prerrogativas para assumir o trono em segundo lugar de acordo com o mito Teseu foi o primeiro a raptar Helena como eu falei na introdução dessa série quando ela tinha apenas 12 anos após seus irmãos Castor e Pollux terem a resgatado Teseu teria descido com o perito ao Hades para ajudar seu amigo a raptar Persephone nesse ínterim os de Oscuro teriam instalado Menesteu no trono de Atenas mais tarde quando o Teseu volta do Hades de onde ele não consegue salvar o perito ele é banido pelos irmãos de Helena e assim quando estoura a guerra de Troia não é ele quem comanda os atenienses mas Menesteu um outro fator a se considerar é que não seria adequado que Teseu que foi justamente o primeiro captor de Helena e portanto um tipo da laia do Pares integrasse uma expedição justamente para resgatar Helena de seu segundo captor tudo isso iria complicar demais o enredo da Ilíada e para mim essas considerações a partir da coerência interna da mitologia apenas bastariam para explicar a substituição do Teseu pelo Menesteu no poema sem precisar recorrer a uma reminiscência histórica segundo a qual Menesteu teria sido realmente um dos reis de Atenas como queria Page ainda que essa reminiscência pudesse ter de fato existido uma outra questão levantada pelo catálogo diz respeito aos reinos de Diomedes e Agamemnon no caso de Agamemnon é especialmente surpreendente a exclusão das terras argivas do seu domínio e a inclusão daquelas terras ao nordeste de Micenas ao longo do Golfo de Corinto até a cidade de Ége além disso essa descrição dos domínios de Agamemnon é incompatível com o próprio verso 180 desse canto em que se diz que ele reinava sobre toda a Argólida e muitas ilhas no entanto essas ilhas só poderiam ser aquelas do Golfo Sarônico que não estariam sob seu controle além disso como dividir o reino de Agamemnon concedendo Argos a Diomedes sendo que as duas cidades estão a cerca de 13 quilômetros apenas uma da outra e sempre estiveram ligadas na tradição poética grega que nos dá hora uma hora outra como a sede da dinastia dos Atridas ok mas é preciso pensar contudo que na saga Tebana Argos é de fato um reino separado governado por Adrasto algo lembrado na própria Elida no verso 376 do canto 4 quando o Tideu o pai do Diomedes e um dos sete contra Tebas é enviado de Argos a Micenas como se for um emissário de um estado estrangeiro nesta saga Diomedes um dos epígonos teria uma segunda guerra contra Tebas expugnado essa cidade onde seus pais haviam sido derrotados e voltando para Argos teria se casado com a filha de Adrasto assim herdando o seu reino aliás se você se interessa pelas sagas gregas dá uma olhada na minha playlist sobre elas clicando no aviso aqui à direita do vídeo de qualquer forma é interessante que durante toda a Elida são pouquíssimas as menções ao contingente de Diomedes e sobre que povo ou povos ele reinaria isso é ainda mais estranho no livro 5 em que temos assim chamada Aristeia isso é o livro que descreve suas proezas na guerra de Troia e no qual ele é o foco principal é apenas lá no livro 23º no verso 471 que ouvimos pela boca do Idomeneu que Diomedes abre aspas é de origem Etólia mas reina sobre os argivos bom um outro reino aquele de Néstor uma figura de qualquer modo que pertence a uma ou duas gerações antes daqueles heróis da guerra de Troia também não coincide muito bem com as cidades descritas no catálogo pelo que sabemos da mitologia em torno desse personagem ao menos exceto pela própria Pilos que era o centro do governo do Néstor e talvez se Parísse mas mais complicado no entanto é a questão do contingente dos cefalênios liderados por Odisseu e composto por Crocilio Egilipe Zacinto e Sam que fica na atual cefalônia que ficava de fronte a Ítaca inclusive onde os pretendentes armam na Odisseia emboscada contra o Telema o problema é que para um dos principais heróis do poema o Odisseu vem de um reino muito pequeno liderando poucos navios apenas 12 ao passo que o insignificante Meges rei do Lico e das Equínades lidera 40 o Couric acredita que nos deve dar muita importância a essa discrepância no entanto ele atribui ao fato de Odisseu pertencer tanto a uma outra tradição épica quanto a um outro ciclo de histórias folclóricas típicas da Grécia ocidental e que portanto a sua importância dentro daquele extrato mais antigo e estável que constituiu o catálogo das Naus deveria ser evidentemente menor do que na narrativa principal do poema trabalhada e alterada durante gerações na transmissão da Ilíada Bom, com isso podemos passar finalmente agora a uma das questões mais misteriosas da organização do catálogo das Naus a ordem em que as diferentes cidades a partir da Beócia são mencionadas no relato em primeiro lugar muito embora não haja uma ordem lógica há um padrão geográfico bastante claro se ligarmos as cidades na sequência em que elas aparecem mencionadas no catálogo iremos emergir uma tripartição que vai em primeiro lugar da Beócia suas principais cidades começando em Aules e passando por Orcómenos seus principais vizinhos os Fóssios e os Lócrios daí os Abantes na Ilha de Obeia os Atenienses junto com Salamina de onde a lista segue em frente pulando Megara e todo o resto da Megárida passa então para o Nordeste do Peloponeso e daí em sentido horário passa pela Argólida incluindo Micenas Corinto Cícian e Aqueia Oriental e então para o sul da Lacedemônia Pilos Arcádio e finalmente os Epeus na Hélida daí de novo para o Oeste para os reinos de Mégis e Odisseu e de lá para Etólia onde essa parte da rota é interrompida a segunda parte começa em Creta e vai daí para Rodes para em seguida incluir os insignificantes reinos das ilhas de Cime e Kos e daí a terceira e última parte da narração do catálogo nos faz voltar a Grécia para Fittia terra de Aquiles dos Embrimidões ali no vale do rio Sperqueios ao longo da costa sul da Tessália por onde prossegue num sentido dessa vez quase anti-horário excursionando pelo Pindo e Dodona e terminando na Magnésia no Leste porque no entanto e essa é a grande questão o poeta escolhe essa maneira descontínua do ponto de vista da geografia da Grécia para listar os contingentes gregos bom uma hipótese levantada pelo Giovannini é que o catálogo reproduziria o esquema das várias inscrições do período arcaico onde as unidades políticas eram descritas separadamente como por exemplo nas listas de tributos contudo ele crê que o catálogo das naus foi organizado de acordo com uma lista bem específica aquela das inscrições que listavam os Teorovacoi ou cidades que receberiam os embaixadores vindos de Olímpia e que garantiriam que suas cidades satélites observassem a famosa trégua olímpica nessas inscrições como aquela do ano 200 antes da Era Comum encontrada em Delfos eram gravados os itinerários que os Teoroi isto é os enviados os embaixadores deveriam tomar para passar por cada uma das cidades integrantes da Teorovacina o itinerário dessa lista é muito similar a rota tripartite do nosso catálogo uma vai da Beócia pelo Poneso a outra passa pela Tessala e Macedônia e uma terceira pela ilha de Creta ao meu ver no entanto Kirk apresenta uma solução mais simples do ponto de vista da geografia da Grécia tendo a descrição se iniciado na Beócia por qualquer razão que iremos supor a rota mais natural daí para um viajante imaginário seria uma espiral crescente que incluiria os vizinhos Beócios depois a Lócrida e a ilha de Obeia uma vez que os principais líderes precisam aparecer primeiro ou o mais cedo possível no poema não haveria outra opção que não partir para o Peloponeso através de Atenas e Salamina até o extremo oeste da Grécia para incluir o Odisseu do Nordeste da Grécia não há motivo para seguir para o Norte além da Etólia porque tanto a Tesprótia quanto a Carnânia são insignificantes para o enredo do poema ninguém vem daí e além disso as montanhas do Pindo bloqueiam ao Norte o itinerário de um suposto viajante se a enumeração além disso seguisse além da Etólia o relato retornaria à Fócida por onde já havia passado terminando num círculo e dando a impressão de que a enumeração das Naus e dos Cabos estivesse chegando ao fim do ponto de vista narratológico não seria adequado para o poema essa estratégia não há outra opção então que mover-se daí para Creta já que Domeneu o importante personagem do poema traz o seu regimento dessa ilha o que é surpreendente é que tendo passado por Rhodes o catálogo ignora ilhas importantes como Samus e Kios mas isto é um problema a parte que nós não vamos explorar aqui tendo coberto essa área o relato pula de volta à Grécia Continental e reinicia o catálogo com Aquiles no Vale do Rio Esperqueu que dá o poeta a oportunidade de mencionar os principais heróis dessa área como Protesilau no lado norte do Monte Ortro Eumelo e Filoctetes em Fera e Ioucos respectivamente e então os três reinos da planície da Tessália e o entorno do Pindo para finalmente terminar na Magnésia e assim se encerra o catálogo das Naus e dos Cabos pessoal eu tentei nesse episódio listar os pontos chaves para que vocês possam entender a importância e a riqueza dessa passagem e assim possam aproveitar melhor essa parte do poema que muitas vezes é vista apenas como inconveniente na leitura da Elida um episódio a ser ultrapassado para quem realmente se interessar em ir a fundo no catálogo das Naus eu super recomendo imprimir o mapa da Grécia Arcaica que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e ir marcando cada uma das cidades e dos contingentes que aparecem no poema depois deem uma olhada num dicionário de mitologia ou na Wikipedia mesmo na biografia por assim dizer de cada personagem eu prometo que isso vai enriquecer demais a leitura de vocês e vai dar mais sentido e mais familiaridade com o restante da leitura da Elida e dito isso por hoje é só no próximo episódio vamos ver a terceira e última parte desse livro super complicado como vocês já puderam perceber do segundo canto da Elida então se você curtiu esse vídeo não esquece de dar o seu joinha se inscrever no canal clicando no sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo boa semana a todos cuidem-se tchau 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 tchau